No vídeo de hoje você vai ver os agradecimentos aos meus inscritos e também vou te levar para conhecer a melhor praia que eu já fui até hoje aqui em Portugal então se prepara e vem comigo Finalmente chegamos, está frio galera, frio E ali vem as pessoas, provavelmente Santiago de Compostela Santiago? Buen Caminho! Boa tarde, de onde são? De onde? Canadá! Buen Caminho! E aqui gente é o caminho de... o caminho de Santiago, faça por aqui Quando a gente fez com a Soia que tem mais uma galera Buen Caminho! Buen Caminho! De onde são? Brasil! Brasil gente, estou gravando para o Youtube Manda um beijo para o Brasil aqui Beijos Brasil! A gente parei ali para conversar um pouquinho com o pessoal e o pessoal me falou que é a segunda vez que eles estão fazendo o caminho já fizeram o caminho francês e agora estão repetindo E é isso, chegamos na praia não tem sol, saímos de casa assim com sol, calor quase 30 graus e aqui está até frio mas vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer fica aí no vídeo que eu vou mostrar para vocês se vai vir o sol, se não vem vamos ver se eu tenho coragem de entrar na água se está gelada me acompanha aí e depois de duas horas esperando olha quem apareceu o sol então vamos lá, vou apresentar a praia para vocês afinal de contas a gente não veio aqui só para farofar né vou mostrar a praia para vocês e essa aqui é uma praia é a única que eu conheço que tem essas pedras aqui que ela protege do vento então por isso que a gente escolheu aqui e várias pessoas também porque fica bem escondidinho do vento deixa eu subir aqui para mostrar mais do alto para vocês olha que barulho gostoso da onda aqui bate bem forte a água porque é um costão então o pessoal escolhe aqui a gente também gosta a gente se vista ao luar de hoje e essas pedras elas protegem do vento lá em cima do vento eu vou subir lá para mostrar para vocês também porque lá tem uma vista bem legal tem mais pedras aí aqui tem uma prainha pequena e do outro lado tem uma praia mais extensa depois eu vou passar lá para mostrar para vocês aí naquele lado ali as pessoas entram eu vou passar será que está gelada essa água? será que está gelada essa água? gente, está muito gelada gente, está muito gelada não, está muito gelada está muito gelada meu Deus está muito fria gente muito fria está quentinha esse é o corta vento esse é o corta vento que eu já falei lá naquele vídeo também bate bem forte a onda foi ao ar então o nome disso aqui na época eu não sabia é um corta vento foi uma pessoa que assistiu o meu vídeo e falou o nome no canal então agora eu já sei que é um corta vento aqui é tudo pedras aqui é tudo pedras mano olha só lá em cima tem um mar olha que legal aqui quando essa onda vem bem forte ela passa aqui por cima fica bem estamos passando para fazer o caminho de Santiago e as pessoas vêm chegando está um passadinho está um vento bem gelado mas as pessoas vêm mesmo assim hoje é sábado não enxerga muito além o mar mas está vindo um sol e o sol abriu agora são duas horas da tarde e o sol resolveu abrir a gente chegou estava bem bem fechado assim meio tímido mas já está vindo há mais pessoas fazendo o caminho de Santiago aqui passa muita gente aqui muita gente fazendo o caminho de Santiago e pronto já subiu aqui na igreja olha lá embaixo a praia legal e agora como que desce daqui pessoal vai ganhar olha os vitais dela bem colorido e aí eu já aproveito e mostro os passadiços já conhecemos a capela agora vamos eu vou lá lá naquele farol para mostrar como é bonita a vista lá de cima o pessoal está chegando ó acho que eles foram mais esperto do que a gente porque já vieram na hora do sol a gente teve que esperar duas horas aqui tem bastante gente dessa parte aqui na parte de lá tem ainda mais cheguei gente olha só lá tem uma outra bastante gente mesmo olha pra isso gente mas é a o vento está gelado mas olha que maravilhoso esse visual aqui ó nessa pedra que eu subi agora há pouco para mostrar para vocês lá em cima tá na igreja também que eu acabei de mostrar veja e eu estou aqui eu não sei se é um farol isso mas enfim estou aqui em cima da outra pedra que eu precisava mostrar isso para vocês mas o visual daqui é maravilhoso olha o azul da água encontrei mais um peregrino aqui esse vem da Holanda dá um oi para o Brasil olá Brasil ele está fazendo o caminho de Santiago também ele está fazendo o caminho de Santiago também então por isso tem tantas pedras aqui então gente eu estava lendo ali que essa praia aqui e é lá embaixo que eu estou e eu acho que eu estou sendo filmada hein depois eu mostro aqui vamos lá vamos lá agora vamos voltar e curtir a praia um pouquinho né eu quero saber uma coisa de vocês vocês já me seguem lá no Instagram? se ainda não me seguem vão aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do Instagram e aí lá eu estou postando os stories lá eu vou adiantando sempre o assunto vou postando os stories mas em tempo real e vocês conseguem acompanhar vocês porque agora o mar está um espetáculo eu estou lá no Instagram pedindo pro pessoal eu quero seguir aqui no YouTube eu quero seguir aqui no YouTube e para vocês seguirem lá no Instagram porque eu quero juntar as duas coisas eu quero que vocês consigam interagir ela passa ali por cima e lá aqui no YouTube daqui do YouTube lá que seja uma comunidade só então eu espero você lá no Instagram também valeu tanto a pena esperar aquela hora que eu subi aqui não enxergava nada olha que coisa mais linda que está agora quando a onda está mais alta ela passa ali por cima mas eu vou virar a câmera para mostrar para vocês está azulzinha essa água outra coisa mais linda e eu estou aqui criando coragem para entrar na água está muito gelada gente mas eu quero entrar vou entrar eu acho que eu vou será que eu vou? é do vídeo vamos ver e agora chegou a hora e agora é a hora de tirar a prova entra na água ou não entra? eu desafiei o Adalton para entrar primeiro porque ele é mais corajoso mostra mais uma água geladinha então o primeiro vai entrar está animado? está muito frio está muito frio gente chega a doer o joelho mas está boa mas está boa pode entrar entra ai, amiga entra ai, amiga pronto gente gravações feitas Agora eu vou curtir uma prainha Dar uma escurecida Nessa brancura toda Agora eu vou aproveitar o restinho do sol Que já está quase Já está enfraquecendo Mas ainda está um tempinho Aproveitar um pouquinho dele Essa foi pelo meu neto Miguel A vó entrou Miguel Ele me desafiou Agora a pouco ele fez uma ligação E me desafiou a entrar na água gelada Tá aí Miguel, a vó entrou E aproveitando esse dia Maravilhoso de praia Eu quero fazer um agradecimento muito especial Aos meus inscritos E é pra isso que eu estou tentando Que eu estou fazendo os vídeos Com muito sonho, faz o que eu gosto Mas eu preciso saber de vocês O que vocês gostam O objetivo de cada um Que tem um canal E é aí que eu quero chegar E esse também é o meu objetivo E é de cada like Eu atingi os 200 inscritos Eu atingi os 200 inscritos Cada inscritos que aparecem Então eu quero agradecer a cada um de vocês Então novamente Muito obrigado a cada um dos 200 inscritos É mega gelada Mas o visual vale muito a pena E o solzinho na pele também O corpo agradece Parte dessa comunidade Vem viajar comigo Aqui no YouTube E agradeço imenso vocês Vem viajar comigo